A paz de Deus! A partir de hoje eu vou gravar um zino só com trompete com o intuito de ajudar a ter uma referência melhor. Vamos começar com 369. Esses vídeos serão intitulados Como eu toco esse hino? Como tocar corretamente? 369. A paz de Deus! A paz de Deus! Sem vibrato e procurando não deixar buraco entre as notas sempre preenchendo com uma sonoridade macia, leve e não carregando a articulação das notas no hino. Tá certo? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.